O Conca seria uma boa para o Flamengo? Seria uma ótima para qualquer clube brasileiro, pela regularidade e porque é um jogador diferenciado. Mostra isso no Fluminense. E é muito claro a visão e a forma de como o Celso Barras trata isso tudo. Ele força claramente uma saída do Conca e do Fluminense, porque ele acha que não vai ser legal para a Unimed, não vai ser algo vantajoso para a Unimed continuar arcando com o salário, sendo que já saiu do clube. Então ele pede bom senso, tem uma proposta oficial do Flamengo, sim. Isso que a Mariana Fontes falou aqui, com o grupo Dóin ajudando nessa transação. E ele pede bom senso para o Fluminense, de pelo menos escutar. Em um primeiro momento, o Bittencourt já falou que recusou e não quer nem negociar jogador com o Flamengo. Agora, eu particularmente, só para terminar, eu acho muito difícil, por tudo que o Conca disse, pela identificação que ele tem no Fluminense, que se ele sair do clube das laranzeiras, ele vai para o Flamengo. Eu acho que se tem um Corinthians na briga aí, eu acho mais provável que ele saindo do Fluminense, ele ia acabar parando no Corinthians do que no Flamengo pela questão da identificação. E também porque a gente sabe que o Corinthians precisa de um meio campo, porque deve liberar o Jadson para o Flamengo, que o Flamengo também está interessado na contratação do Jadson. É, assim, eu acho que é compreensível, claro, que o Celso Barras queira isso, porque ele vai arcar aí com o Conca, pelo menos até o fim do ano, mais de 13 milhões, sendo que o Conca não está mais sendo representado ali com o nome da empresa dele jogando futebol. Mas também daí é pedir bom senso para o Fluminense, bom senso de liberar o ídolo. Sendo que, não foi a Unimed que resolveu quebrar o contrato? Não tinha um contrato até o final de 2017, não é isso? 16. E não resolveu quebrar o contrato? Quebrou porque quis, então continue. Para o Fluminense abrir mão, se fosse abrir mão de um jogador qualquer, mas o Conca, que é o Conca, não só como ídolo, como reforço emocional para o time, ele é um reforço técnico excepcional, que respondendo a pergunta da Mari, não só é bom para o Flamengo, como para mim é bom para qualquer time.